Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vlog no canal. Dessa vez eu acredito que é um vlog rápido, vamos ver, mas é que eu queria compartilhar com vocês uma coisa que acontece de vez em quando comigo e aconteceu hoje. E aí eu queria saber também se isso acontece com vocês. Antes de entrar nesse detalhe em si, geralmente eu não jogo vários jogos simultaneamente na mesma plataforma. Eu não sou um cara que fica trocando de jogo na mesma plataforma. Um exemplo. Estou jogando um de Play 4, aí tiro ele, coloco outro de Play 4, coloco outro. Eu na mesma plataforma tendo que colocar um e tendo que jogar até o final, até zerar. No máximo, eu jogo em paralelo se for plataforma diferente. Por exemplo, estou jogando no Play 4, jogo um no 3DS, jogo um no Vita e assim vai. E aí o que me aconteceu recentemente e aconteceu hoje novamente? Hoje, sexta-feira, né galera? Sexta-feira é um dia perfeito para quem gosta de curtir um videogame. E eu estou jogando um jogo no Play 4, que é muito maneiro, o jogo é lindo, o jogo de mundo aberto, só que é um jogo que não está me animando a jogar. Então isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Esse jogo é o Horizon Zero Dawn. O jogo é muito maneiro, muito maneiro. Tanto que está sendo considerado por grande parte do público gamer como um dos melhores jogos lançados já nessa geração. E eu estou curtindo, mas não estou naquele, sabe? Não está me dando aquele ânimo. Por exemplo, hoje, sexta-feira, eu podia estar, caraca, legal, vou conseguir jogar Horizon. E não, eu já estou pensando em jogar outro jogo em outra plataforma, porque eu não estou me animando. Então isso não é a primeira vez que me acontece. Um tempo atrás eu selecionei aqui um jogo de 3DS, que eu também estava curtindo. Mas eu estava ficando sem ânimo para continuar a jogar, que é o Tales of the Abyss. Então aconteceu exatamente a mesma coisa, eu curtindo o jogo. Só que como são jogos grandes, eu começava a me desanimar. E aí acabou que eu jogava muito console, melhor dizendo, e eu comecei a jogar muito Vita e o meu 3DS ficou parado. Por quê? Porque exatamente eu não fico trocando de jogos na mesma plataforma. Então, voltando a esse jogo aqui. Então, galera, eu já estou me vendo meio que aquele forçado. Pô, eu tenho que colocar, eu tenho que colocar. Às vezes é bom, né? Apesar de um jogo ser muito legal, se você sentir isso que eu estou sentindo agora, você dá um tempo no jogo realmente, curtir outros, para depois voltar com mais entusiasmo. Eu acabei fazendo isso. Eu, quando eu já tinha começado esse jogo aqui, eu troquei de jogo no próprio Play 4. Uma coisa que eu comentei aqui, que eu não tenho o costume de fazer. Eu joguei a nova temporada lá de The Walking Dead, da Telltale Games. Zerei. E aí hoje eu já estou pensando em colocar outra coisa no Play 4. Eu vou me segurar para não fazer isso. Então eu não sei explicar, galera. É uma coisa meio louca. Porque o que eu falei, não é que eu jogo ruim, eu não estou enjoado do jogo. Mas não tem algo me chamando para falar, caraca, eu estou com muita vontade de jogar. Vou jogar até finalizar. Então assim, eu sou esquisito demais como um gamer? Ou isso também acontece com vocês? Se vocês puderem exemplificar aí que tipo de jogo, né? Ou melhor, quais jogos vocês sofreram uma situação similar? Me avisem aí, tá? Mas acho que hoje eu vou tentar ao máximo não colocar outro jogo. Eu estou jogando um jogo também no GPD e no 3DS. Eu vou tentar não pegar esse jogo, porque sexta-feira eu gosto de jogar em portátil. Porque é o dia que eu tenho. É pegar a noite da sexta-feira e eu posso ficar aqui no meu game room jogando. Eu não preciso estar na cama, no portátil, eu não estou em viagem. Então eu vou me forçar hoje a encarar um pouco mais de Horizon. Então galera, era um vlog bem rápido. Comenta aqui o que vocês acham, se já aconteceu com vocês. Obrigado por assistir, até uma próxima. Abraço!